A gente tá começando a acabar, mas só começando a acabar. Eu não sei que se molha, daí bota a cúpula e bate o bruxo, agora a culpa é da gente mesmo. Eu não sei que se molha, daí bota a cúpula e bate o bruxo, agora a culpa é da gente mesmo. Eu não sei que se molha, daí bota a cúpula e bate o bruxo, agora a culpa é da cúpula e bate o bruxo, agora a culpa é da gente mesmo. Eu não sei que se molha, daí bota a cúpula e bate o bruxo, agora a culpa é da cúpula e bate o bruxo, agora a culpa é da cúpula. Eu não sei que se molha, daí bota a cúpula e bate o bruxo, agora a culpa é da cúpula e bate o bruxo. Eu não sei que se molha, daí bota a cúpula e bate o bruxo, agora a culpa é da cúpula e bate o bruxo. Eu não sei que se molha, daí bota a cúpula e bate o bruxo, agora a culpa é da cúpula e bate o bruxo. Eu quero passar a história do barco é da cúpula, mas você é a Zuma. Eu quero passar a sua vida ao bruxo, agora a culpa é da cúpula. Eu quero passar a sua vida. Mas eu quero que você se derrubar Porque você não tem nada que vai ver Mas eu quero que você se derrubar Fazer um perfil de córdoba Eu quero que você se derrubar Eu quero que você se derrubar Eu quero que você se derrubar E dói, dói, dói Linda, linda Eu quero passar a tarde estourando Basta o bolo Bolinha de fumaça Bolinha de fumaça Basta o bolo Bolinha de fumaça Basta o bolo Basta o bolo Basta o bolo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.